Eu fiquei com ela, estava tendo a chorar muito Porque sabia que ela gostava de mim Queria pela vez que eu perdoe o dedo amando Já me adecei que aquela briga fosse o fim Ela foi embora sem dizer pra onde iria E eu fiquei de que sozinho vai chorar Só vencer a lua feio novamente Eu esperava, mas meu bem, eu fui voltar Fiquei seu vasco na areia da estrada A esperança de encontrar o meu beijinho Mas de repente veio a chuva e apagou Carra a estrada ou sinal do seu destino Fiquei contente sem saber o que fazia Pus um anúncio do jornal dizendo assim Se alguém achar meu amorzinho tenha pena Faz um favor de devolver ela pra mim E este eu vou deixar esclarecido Porque talvez alguém a possa encontrar Para uma rua da amargura 25 Abarcamento 37, quinta-feira E o apartamento 37, quinta-feira E o apartamento 37, quinta-feira E o apartamento 37, quinta-feira Parabéns, eu moro lá na cidade, e eu tenho que arrumar as coisas que nós vamos viajar. Gente, vocês são maravilhosas, Deus que abençoe vocês, maravilhosas. Adriana. Adriana, eu gostei muito, fica divertindo falar mais daqui. Agora eu preciso ir, mas muito obrigada, viu gente, gratidão. Muito lindo. Obrigado. Luz. Diz-me de nada, meu amor. Suria. Sei mais o bom tempo. Sobre-se de novo, meu querido povo, que um dia eu deixei. Que surpresa joel me aguardando Talvez a fazenda como se propôs Mas em todos dali se mudaram E a velha colônia reserva ficou E os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que eu nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Que eu envelheci E você, minha velha porteira Também não está como a prova deixei Seu flor, o teu tempo fluido O solo caído também encontrei Já não ouço a sua batida Deus tem se sentindo Lembrança que traz Ordeira A realidade Você é a saudade No tempo da infância Que não volta mais Ou viajar Ou viaja E você já está Que não volta mais Que não volta mais Que não volta mais E você também não verá Que não volta mais Que não volta mais Vamos cantar o Poder do Criador, o senhor vai ver que música bonita, o senhor conhece é a Sol? De nome não. É, vamos cantar só mais uma aí, depois o Ré, olha só o Ré agora, aí, o Sol. Só essa daqui, quer ver? Cante comigo. Olha, a gente foi aquela que Jesus Cristo falou, mas está chegando. É, vamos cantar só mais uma aí, depois o Ré, olha só o Ré, olha só o Ré, olha só o Ré. 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 Ré. Ré, olha só o 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 Ré. Ré. É bonito, não é? Não, sei lá. Não, vai quebrar a câmera, rapaz. Tá louco? Vai quebrar uma máquina. Obrigado.